Esta gala tem como afinidade ajudar a Casa de São João de Deus, instituição escolhida pela nossa administração. Sim, esta gala é feita pelos colaboradores, mas é suportada, toda ela é suportada pela nossa administração. O bilhete tem um custo de 10 euros, todo esse valor é revertido para a instituição, só que temos alguns, como o espaço, esse será suportado pela administração. É uma gala que não é feita de profissionais, é feita por nós colaboradores, em que cada um tem uma ideia, desde o teatro, o canto, a dança, o poema, portanto, são coisas que se juntam e faz-se essa gala. Realce que é a terceira gala que fazemos, é feita pelos colaboradores, tive uma ideia de quatro colaboradores do Madeira Medical Center e, portanto, isto, logo que acabamos, tentamos juntar ideias para fazer uma outra e, pronto, e cá estamos no décimo aniversário do Madeira Medical Center com uma gala solidária para a instituição, caso de São João de Brisco.